Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox, se traz pra frente e deixar laquezão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3! Antes de começar o vídeo, galera, eu vou pedir pra você passar aí no meu canal de gameplay. Eu criei aí um canalzinho aí pra gravar uns vídeos com vocês e jogar bastante com vocês e sortear Robux aí, rodigos, várias coisas. Então, se você quer ganhar Robux, se inscreve aí no canal. Sempre eu vou estar soltando aí um vídeo aí valendo Robux pra vocês, beleza? E também tem meu grupo aqui do Narigaprox, beleza? Entra aí, ó. Já tem 31 membros. Entra aí, galera. Seja mais um membro e manda seu salve aqui pra mim, que precisa aparecer. Beleza? Tamo junto. É nóis. Fique com o vídeo. Beleza, galera. Então, aqui, pra pegar o item do russo aí, que já pegaram os dourados, já tudo. Infelizmente eu tava sem internet, mas a internet chegou agora aqui. E eu vou postar pra vocês, dando as dicas pra você pegar o item do russo aí, beleza? A primeira coisa que você tem que fazer, galera, é entrar no servidor privado aqui no jogo do Super Golf, beleza? Entra no servidor privado. Vem aqui, eu vou entrar no meu. Entrou no servidor privado, galera, você tem que fazer. Tem três telas específicas pra você fazer as badges, né? Você vem aqui, desce tudo e vai em oásis aqui, galera. Aperta no clássico, beleza? Aí eu venho aqui, ó. Espera, opa. Oásis, beleza? Carrega aqui. Beleza, espera carregar aqui o jogar. Tá? Agora você vem aqui, ó. Tá vendo que tá aqui o 2 aqui no meu, ó? Bem na setinha? Você clica até chegar no 18, galera, que é o último mapa, tá? 18. Espera carregar. Beleza, 18. Três flechas aqui. Opa, fiz errado, galera. Oásis aqui. Ok. Espero carregar aqui o jogo tá pronto. Aí, esperou. Vamos passar até chegar no 18, galera. Isso, agora vai. Vamos esperar carregar aqui, o jogo tá pronto aqui. O jogo não tá carregando, galera. Não sei o que tá acontecendo, mas o jogo não tá carregando. Ah, agora foi, galera. Essa é a parte de jogar. Tá vendo? Essa é a parte de jogar. E aí, perto pra jogar. Mas temos o que fazer, galera. Vem aqui. Joga um pouquinho pra cá. Opa, foi muito forte o que eu fui. Tem que saber controlar mais isso daqui. Beleza. Agora aqui, eu vou pôr no 15. Aí. Agora vocês miram nessa árvore aqui, galera. E põe o máximo, ó. 100. Ó. Tá vendo que vocês transportaram pra outro mapa? Beleza. Agora aqui, vocês podem encaçapar a bolinha, galera. Beleza. Vou pôr aqui. Opa. Dá mais um pouquinho agora de força. Beleza, galera. Vamos pro próximo mapa agora, beleza? Beleza, galera. Vamos aqui. Vamos pro próximo mapa. Você aperta em voltar aqui. Vamos aqui no mapa. Na ilha. Aperta o clássico. E ok. Espera carregar aí. Tá bom? Carregou. Parou aqui. Beleza. Agora, galera. Vocês passam aqui pro mapa 6, galera. Ó. Mapa 6. Beleza. Agora você volta. Tem que trocar agora a cor da bolinha e deixar a cor azul. Clica aqui na cor azul. Clica aqui. Ok. Clica na bolinha. Ficou azul. Tá vendo? Primária. Aqui agora você volta. Pode voltar. A bolinha tá azul. Beleza? Vocês voltam aqui. E jogar. Galera. Aqui. Você tem que acertar de primeira. Então. A base vai ficar bem no risco aqui. Ó. Um pouquinho no risco. Se você colocar tipo um 60. Um 70. Vai. Eu acho. Mais ou menos. Então você vai passar ali no meio dentro do. Do negocinho. Tá, galera. Pode passar do lado. E vocês acertar. Errei. Se eu errei, galera. Vocês fazem o que agora? Vocês apertam. No meu é o M. No celular vocês veem qual que é ali. Vocês ficam lá em cima. Aqui. Ó. Na parte de voltar. Lá em cima do meu monitor. Lá da tela ali. M. Você aperta aqui na ferramenta. Aperta aqui. Vai pra uma tela. Espera carregar a tela 5. Beleza. Se carregou. Volta pra 6 de novo. Volta aqui. E volta a jogar. A bolinha vai estar azul já. Beleza. Acho que eu tenho que fazer uns 90%. Galera. Ó. É mais ainda. Tá vendo? Eu tenho que acertar de primeira. Não acertei. De novo. Eu aperto lá pra voltar. Vem aqui no jogo. Vou aqui no mapa. Nesse mapa. Volto pra 6. Beleza? Volto. E aperto jogar. Beleza, galera. Não foi ali agora. Vou pôr aqui. Vou pôr mais, galera. Vou pôr 100%. Agora vai. Beleza? Uh, mano. Aquela posição que tava ali eu tinha que acertar, galera. Mesma coisa de novo, galera. Vou fazer. Vocês já sabem já. Vou fazer rapidão aqui. Voltar. Não tenha pressa, galera. Tá bom? Não tenha pressa. Faz no seu jeito. Tá só a aurinha aí. Opa. Aí, ó. De primeira. Ganhei a badge ali do lado, ó. Viu? Vamos pro próximo mapa agora, galera. Fala lá, galera. Agora vocês apertam aqui o M. Né? Vai lá aqui. Finaliza essa partida aqui que você tá. Beleza? Vai tá no X. Beleza? Fim do jogo. Ganhamos. Agora você pode voltar aqui. Vai aqui no martelo de novo. Vamos aqui nesse aqui agora, galera. Vira breaking. Clássico. Ok. Aqui nós vamos no último também, galera, tá? Pra carregar aqui o jogo. Carregou. Vamos no último aqui, galera. No 9. Beleza? Esse aqui é um pouco mais difícil, tá? Galera? Agora nós vamos aqui. Volta. Pede. Tem que deixar a cor da bolinha verde, tá bom, galera? Deixar verde. A cor da bolinha. Beleza? Pode voltar, voltar. Ficou verde. Volta aqui. Vamos jogar. Aqui, galera. Nós temos que chegar no final. Lá no final sem caçapar a bolinha, beleza? Eita, que eu já errei aqui já. Não pode errar bem assim, não, ó. Opa. Ae, beleza. Tentei. Beleza. Vamos aqui. Eita, parelo. Bate sem querer ali. Ah, é bomba. É mina, mano. Eu nem vi. Tem que ser ligeiro, galera. Eita. Ligeiro por causa que dá jogada. Você tem pouca jogada pra fazer, viu? Beleza. Ae. Tem umas mina aqui, mano. Aí, galera. Agora, ó. Cezinha aqui. Chega lá no final, tá? Não pode caçapar a bolinha. Beleza. Não caçapou. Mas nós vamos ali pra aquela parte ali agora. Aqui perto. Ei, não caçapou, não. Nós temos que acertar lá naquele diamante verde. Lá embaixo, cara. Então, mira nele aqui. Dá 100% e... Não foi, galera. Não pode pingar, mano. Então tem que vir mais pra perto um pouco. Eu já errei duas vezes já. Beleza. Pegar aqui. 100%. Não foi. É, galera. Eu acho que vai dar ruim pra mim, hein? Não foi. Tem que fazer de novo, galera. Aí, não tá indo, tá vendo? Você vai ser até transportado pra outro mapa. Ó. Não foi. Tem mais uma chance aqui, 17. Mas não vai dar, galera. Porque vai ter que... Tá vendo, ó. Não foi, galera. Você faz o quê? Eu aperto o M. Faz de novo, galera. Beleza. No clássico. Vamos de novo, vamos de novo. Dá aqui, aperta OK. Até esqueci. Vamos, 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 vamos no 9. Beleza. Voltar. Jogar. 37 aqui. Vocês põem um 80 aqui agora. Beleza. 30. 30. 60. Aí complicou eu, viu? Aí complicou eu. Falta um pouquinho. Agora uns 20 e pouco. Aqui, galera. Eu vou pôr uns 60 pra bater e voltar, mano. Aí, boa, 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 boa. Daqui eu vou tentar citar no verde já, galera. Não foi. Então, vamos mais um pouquinho pra frente. Agora vai. Deu pouca jogada, hein, galera. Um pouquinho mais pra frente. Beleza. 100%. Não foi? Ah, foi, foi, foi. Beleza, galera. Agora aqui, desculpa o que é 100% também, galera. 100% no alto começo, ó. Ó, ó. Beleza. A minha... Toda vez que eu fiz 100%, eu paro aqui. Agora tem que acertar na aranha. Mira na aranha ali e põe 100%. Beleza. Agora eu tenho 3 jogadas. Agora vai, galera. Ah! Vamos ver uns 40, vai. Boa, boa, boa. Acertei, acertei. Nossa, só tem essa jogada. Pronto, ganhei uma bad, galera, ali, ó. Ganhei aquela bad ali, hein? Beleza, fizemos as 3 aqui do Golf. Agora vamos fazer um outro processo ali agora, galera. Beleza? Agora, galera, nós vamos fazer o quê? Nós vamos no outro mapa agora do cemitério, galera. Vem aqui, ó. Cemitério. Beleza? Clássico. Vem aqui. Espera carregar, como sempre. Então vamos no mapa 16, galera. 16. Beleza. Mapa 16. Vocês pegam. Vocês voltam aqui. A cor da bolinha agora é a cor rosa, tá bom? Aperta a rosa aqui na bolinha. Beleza. E, Mário. Fechou. Voltou. Colocou rosa. Bora jogar. Agora aqui, galera. Eu tenho que ir devagar pra não passar ali, mano. Vou pôr uns 50 e pouco. Beleza. Agora eu vou pôr aqui mais uns 50, uns 40 e pouco. Aí. Galera, nós temos que acertar naqueles olhos ali, ó. Aqueles olhos vermelhos ali. Então eu vou pôr mais um pouquinho pra frente a bolinha aqui. Não pode cair. Aí. Não. Tem que ir mais pra cá um pouquinho. Aí. Vai dar 100% aqui pra ver se vai lá. Beleza. Foi. Aí, galera. Agora aqui nós temos que... Vou pôr mais um pouquinho pra cá. Tem que acertar ali, ó. Um ponto 50 que acerta. Eita. Eu parentei e pouco, vai. Aí vai fazer o trabalho nosso, ó. Vai fazer aqui um pulo do sapo aqui. A gente tem que caçar papo pra pegar a primeira bad aqui. A secreta do... Beleza. Agora vamos lá. Tá vendo que ali já tá o buraco pra gente acertar, galera? Um ponto 60 aqui. Eita. Tinha que ser mais. Beleza. Ô. Mais ainda. Vou ser 90 e pouco, mano. Não foi? 100? Não vou perder não, galera. Celo... Ufa. Aê. Agora aqui uns 20 e pouquinho vai. Não foi. Ô. Beleza. Ganhei uma primeira bad, galera. Agora a gente tem que fazer outra parte. Aqui é a do... Do golfer a gente já fizemos. Fechou? Agora vamos lá pra outra parte, galera. 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 Assim que você entrar no RB Bersos aqui. Eles pausam aqui, tá galera? Olha. Deixa esse Pro-Ring aqui, ó. Porque toda hora que você está transportado pro jogo. Eu estava lá na missão já. E eu vou ter transportado pra cá. Vocês vão vir aqui nessa placa aqui. Tá bom, galera? No RB Bersos aqui no jogo. Vocês vão vir pra essa direção. Pular aqui dentro. Beleza. É, vem aqui. Vamos seguir aqui. Vambora. E aí, rolando pra ir mais rápido. Vamos aqui pra direita. Aí é aqui, galera. Aqui é a passagem secreta. Tá bom? Sem você entrar aqui, galera. Vocês vão digitar o código que eu coloquei na tela, tá bom? Pra vocês. Sem você digitar o código, tudo certinho. Você digita aqui, ó. É porque eu já digitei, galera. Infelizmente, o elevador já está funcionando. Aí você vai ativar o elevador. Coloca certinho esse código que eu coloquei na tela pra vocês aí, tá? E é sempre no floor 1. Aqui você tem que estar. Tá bom? Quando você entrar ali, você aperta no floor 1. Eu esqueci. No floor 1. Agora, quando você vir pra cá. E vir no elevador. Vem aqui. Ah, o elevador não está funcionando, ó. Eu tenho que fazer o código de novo, galera. O código é esse daqui, tá? Já vem o que eu tenho que fazer que eu mostro pra vocês. 7. 2. Aí você aperta o 7, 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 vezes o 7. 3 vezes o 2. 3 vezes o 6. E depois, 3, 3, 3. 3, 3, 3. E aperta aqui, galera. Aí, ó. Aprovado. Você sobe aqui agora, galera. Né? E aperta no floor 2. Agora, nós temos que fazer esse parkourzinho aqui, galera, ó. É facinho. É facinho de fazer. Então, gorem. É facinho. E aí E aí E aí E aí, galera, o dia que você cair ali, eu não sabia que dava pra cair e passar por baixo, ó. Passar por baixo, entra aqui, galera. Entrou aqui. Beleza. Vamos lá, vem aqui. Vem andando, vem andando. Entra aqui. Vocês têm que falar com esse xará aqui, ó. Falou com ele, galera. Beleza, ó. Ganhamos a bad e ganhamos o item já. Vamos lá conferir o item, galera. Tá aí, galera. O item, beleza. Não é muito difícil de pegar, não, galera. Não achei muito difícil, não. Só a parte do parkour que eu errei facinho ali, mas estamos juntos. É nóis, já sabe, hein. Curte, me segue se gostou.